Insistência, vocês pedindo pra eu falar de Quasar Vision, então, hoje é dia de falar, primeiras impressões do novo Quasar, né, porque se eu for esperar o Boticário me mandar alguma coisa, eu tô lascado, né, então fui na loja mesmo, comprei, tava até com preguiça de ir no centro da distribuidora, que só eu queria gastar pra ir lá e voltar, acabei, ia acabar pagando mais caro, e falta tempo também. E aproveitei e peguei canetinha do Celebre, então são os perfumes que a gente vai experimentar hoje. Porém, não é só isso que a gente vai experimentar hoje, tem muito tempo que eu não falo de perfume feminino aqui no canal, então vou experimentar dois perfumes aqui, tô com a mostrinha do Caioca A2, vamos ver como é que é o A2 feminino, na verdade, nas primeiras impressões, na verdade, já três, já experimentei, e a minha lida de negócio também me emprestou o Luna, Illumina, que é o novo lançamento da Natura, então, na verdade, eu tô trazendo esses dois perfumes da Natura só pra fazer um jabá do nosso espaço, o link tá aí, e cupom desconto, academia e ou tu desconto ainda tá disponível aí, ou tu desconto e academia, pra quem quiser economizar aí 15% na hora de comprar seus perfumes da Natura, tá? Então, vamos experimentar esses dois, né? Tem que aproveitar e fazer o jabázinho, porque ninguém trabalha de graça, não é verdade? Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu dar uma boa noite pra todo mundo e pedir, ó, quem for chegando, vai deixando o like, a gente vai começar, a gente vai começar a experimentar, o quase só vai estar liberado pra experimentar depois que a gente chegar a 75 likes. Então, vão deixando seus likes aí pra galera chegar, enquanto a gente vai experimentando outras coisas, e vou dar uma boa noite aí pra galera. Thales Anacleto, que é membro da nossa diretoria, está na área. Adriel Matos. Gente, vocês estão demais com essas piadas, tá? Eu agradeço demais, porque elas estão gerando um puta engajamento, as piadinhas de cruzadas e uau que vocês estão fazendo. Maravilhoso. Continuem, continuem. Façam muito. Façam muito, tá? Enfim, um salve pro Adriel, pro Davi Venturini, pro Manuel Vitor. O Francis está na área também, um grande abraço pro Francis, também é membro da nossa diretoria. 4711 Cruzado. Não, é esse aí, bicho, pelo amor de Deus. Esse cara, parabéns, parabéns, melhor. Melhor perfil do YouTube, melhor perfil de usuário do YouTube, maravilhoso. Papo é Trânsito, Zoando também, Tene Venturini, Nelson Arantes, Igor Augusto, Marcelo FC está na área também, João Monte está na área. Boa noite. Alisson, a frequência dos vídeos está muito show. Agora eu parei de viajar um pouco, né? Então vai dar pra melhorar um pouquinho a frequência dos vídeos. Pretendo trazer vídeo com um pouco mais de frequência. Quanto tempo eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei, porque o estoque do que eu estou testando já acabou. Tem a resenha desses dois aqui, do Braia e do original Pégras para Folha de Marli. Estou testando também o Clube 6, Clube 6 Intenso, está por aqui também. Estou terminando de testar ele, deve sair semana que vem. Mas tem hora que a gente tem que parar pra testar as coisas pra poder fazer a resenha, né? Juninho Dias, um grande salve. Boa noite, Alisson André Pereira. Zé Beretta está na área. Renato BR. Gustavo Montesso. Pedro Augusto Sertoli, um grande abraço pro Pedrão. Manuel Vitor. Igor Augusto. Rafa Cezê. Dani, Davi Venturini, acabou de se tornar pessoas gerosas. Davi Venturini, seja muito bem-vindo. A nossa diretoria. Bom, gente, vamos começar a experimentar? João Monte. Faltou o Brian te enviar o inspirado dele em Louis Vuitton. Ele vai mandar, ele vai mandar. Inclusive ele falou, falou que já está trabalhando em fazer o Louis Vuitton Imagination também, tá? Pô, Alisson, na hora do jogo do Flá, Flamengo que se lasse. Flamengo é vice. A gente é campeão da Copa do Brasil, então o Flamengo se foda. Se você é flamenguista, azar o seu. Vai lá ver seu time passando raiva. Será que é saudável procurar inimigos flamenguistas? Melhor não, né? Foda-se. Foda-se o Flamengo. É isso aí mesmo. Dane-se. Peter Quill, tentando parar os resorts, falando uau, 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 uau. Achou que eu estava brincando, que é menos doachidora aí. Boa noite. É, galera, vocês já estão bombando aí, já tem 100 pessoas. Não chegou nos 75 likes. Vão dando like aí. Enquanto isso, eu vou experimentar o Kayaka 2 feminino. Tá? Novamente aqui na fitinha. Depois eu vou colocar o contato aí da minha líder de negócio. Se alguém for aí de Brasília e quiser se tornar consultor natura, é só entrar em contato com ela, tá? Vou deixar o WhatsApp dela aí depois. Mas vamos lá. Kayaka 2 feminino. Testei, falei do masculino, foi um sucesso a resenha. A venda nem tanto, mas a resenha foi um sucesso. Cara, esse aqui é gostoso, hein? O Kayaka 2 feminino tá bem interessante. Vou derramar um pouquinho aqui. Não, vou guardar o braço pra usar o Kayaka, né? Mas olha, é bem interessante esse Kayaka 2 feminino, viu? Gostei. Ele não é feminino, feminino não. É fresco. Um pouquinho mais suave do que o masculino. Será que a gente já tem notas dele? Vamos ver aqui. Kayaka O2 feminino. Fragrante, cara. Bem suavezinho. Bem perfume pro calor. De vez em quando a natura lança uns Kayaka feminino bem gostosos mesmo. Kayaka Oceana é muito bom. Kayaka Aera é maravilhoso. Citrinos aromático, especial do fresco. Nossa, tem nota pra caramba. Ó, é muito grande. Mas eu gostei. Ele me lembra um pouco, sabe o quê? Vou até dar uma borrifada aqui pra comparar. Mas ele me lembrou uma vibe meio... Lodicei pro Rom. Vou até borrifar o Lodicei pro Rom aqui. É, ele tem uma textura, óbvio. Tem diferenças enormes. Tá? Mas ele tem uma textura aquosazinha assim. Bem Lodicei pro Rom. Algumas pessoas podem achar um absurdo o que eu tô falando. Mas me lembrou agora. Botei lado a lado e eu não tô achando absurdo não, tá? Acho que quem gosta de Lodicei pro Rom pode gostar do Kayaka 2 feminino. Eu vou até comprar um pra mim. Caraca, velho. Bem gostosinho assim, pra quem gosta daquele perfume aquoso, suave. É isso aí. Lembra mesmo. Não tô dizendo que é inspirado. Não tô dizendo que é clone. Não tô dizendo que a Natura tá copiando. Nem nada. Mas faz sentido a comparação. Em algum nível. Tá? Vamos ver mais o que vocês estão falando aí. Gumbasat. Não ignore os flamenguistas. Eles curtem o cheirinho. Tão ficando só no cheirinho, né? Uma hora acaba. Nesses ganharam tudo, caramba. Passaram três anos e ganharam tudo. Milhão é nóis. Dá um descanso agora. Dá um descanso aí. Não pode ganhar tudo o tempo todo, não. O tempo da hegemoneia do Flamengo tem que acabar mesmo. Flamengo e Palmeiras agora tem que dar um tempo. Andaram ganhando tudo ultimamente. Deixa um pouquinho pra nós. Enfim. Ronaldo Jacobson. Sou do Sul. Você acha um desperdício? Você acha um desperdício amadeirado? Ou um perfume que não seja fresco pra região? Cara, eu não entendi nada. Não entendi nada. Tá? Desculpa aí. Aí, Boticário mandou a edição do Flamengo. Já tem. Não pode. Porque quem comprou os direitos pra fazer negócio de time de futebol faz Jequiti, né? Jequiti tem esses perfumes aí de time de futebol. Aliás, acho que meu pai tem o do Fluminense. Porque meu pai é fluminense. Nem sei se é bom. Mas, enfim. Parece ser bem genérico. Outro perfume que eu tô aqui, feminino, que foi lançado recentemente é o Luna Illumina. Daquela linha Del Parfum. Costuma ter perfumes muito... Nossa, só tirar a tampa já... O bicho já é porreta. Ah, é bem aquilo que a gente já conhece da linha Illumina. Da linha... Illumina não, pô. É porque a Illumina eu confundi. É o Luna Illumina. Luna Illumina. Ah, não muda muito do que já tem da linha Illumina não. Caramba, eu não vou acertar esse nome. Da linha Luna não. E é muito bom. Quer dar um presente aí pra patroa, pra amante, pra namorada, pra avó, pra mãe, pra tia, pra professora? É um perfume potente. Potente, gostoso. Muito gostoso. E é isso. Tá? Muito interessante. É o tipo de perfume que numa mulher me chama atenção. Gostei. Tá? Mas totalmente feminino. Totalmente feminino. Tá? Ah, eles cada um usa o que quiser. E cada um usa o que quiser e não me enche a porra do saco. Tô falando que é feminino. Tá? Agora, legal. Legal é esse... Esse... Kayak O2. Que lembra muito... Pra quem chegou agora e depois, ó. Lembra muito o Lodicei. O Ron. Interessante. Interessante isso aqui. Mas enfim. Vamos começar ao que interessa. Porque vocês já bateram aí os 75 likes. Então já podemos começar a experimentar os perfumes do Boticário, né? Mas deixem mais like. Vou deixar mais like. Não é pra parar não. Tá? Ó. O Hilário, que também tem um canal aí, que é um dos que eu mais recomendo. Um dos que eu mais tenho assistido. Se tornou membro aí da nossa diretoria. Seja muito bem-vindo, Hilário. Depois você entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Só me... Se não achar lá na comunidade, você me pede lá no inbox que eu te coloco. Mas lá é o caos. Já fica sabendo. A galera é bom... Nível de zoeira é fortinho. Tá? O Elton da hora. Viu o vídeo do Danilo falando da sua treta? Porra, eu comecei a live logo depois dele. Mandei um superchat até pra pegar aquela audiência toda que tava lá com ele pra vir pra cá. Alisson, eu ralei o joelho. Será que usar o 471 e eu fico curado? Se eu falar um negócio desse aí, bicho, é tirado de contexto, eu tô lascado. Né? Não. Não faço isso, não. Nem na zoeira eu posso falar um negócio desse. Ah, Zé Beretta. Se for parecido com o Lodiceia, eu já vou comprar o meu. Cara, é. Parecido, talvez você me xingue. Não é pra substituir, não. É tipo assim, gosta de um, gosta de outro, tá? Então, eu acho que você vai gostar. Não, não é esse aqui, não. É esse aqui. Ele lembra, sim. Mas se for comprar, compra lá no meu espaço, né? Dá essa moral aí pra nós. Tem cupom aí embaixo na descrição. Gente, ó, essa live precisa ser curta e eu já tô estendendo demais. Já deu 11 minutos. Então, ó, eu vou, não vou ler mais nenhuma pergunta a partir de agora, tá? Depois que eu terminar de experimentar o perfume, vocês perguntam, eu experimento o outro, vocês perguntam. Vamos ao Celebre agora, que é aquela linha baratinha do Boticário que eu consegui uma caneta. E vou experimentar, saiu, sei lá, que mês, saiu, mas saiu tem pouco tempo, acho que uns três meses. E conto pra vocês depois. Mas vamos experimentar ele. É um perfume do qual não tem expectativa nenhuma, mas eu acho o Celebre original bem honesto. É um perfume honesto, tá? Ah, gostosinho. É um perfume baratinho? É, mas ele é bem gostosinho. Ah, delicinha. Tem um... Ele tem aquela textura aromática gostosa, tá ligado? Vamos ver qual que é o... A pirâmide olfativa dele. Celebre agora. Celebre agora. Ué, algo de errado não está certo. Celebre agora. Ah, tá. Tem o masculino e tem o feminino. Aí estava aparecendo o feminino primeiro. Eu achei gostosinho. Para a primeira impressão, ele está bem maneiro. Bem cheirinho de sabão em pó. Ele é aromático, especial do fresco, marinho, frutado, especial do quente, blá, 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 blá. Notas marinhas, bergamota, maçã, cardamomo, abacaxi, noz, moscada, lavanda, gerânio, violeta. Amaral, miscar, cumarina e patchouli. O que dá para a gente sentir aqui? Talvez a maçã. A maçã é bem perceptível. A lavanda, obviamente, que traz essa textura aromática. Eu não achei essas notas marinhas todas aqui numa primeira impressão. Mas o que? Violeta. A violeta aparece um pouquinho. Estou vendo aqui, tá, gente? No fragrante. Se estiver errada aí, eu estou comendo bola. Aí, foda-se. Mas é basicamente isso. É gostosinho. Eu achei bem gostosinho. Vou até dar uma borrifada aqui. Gostosinho. Não sei que preço que está, mas é a linha, acho que é a linha mais barata do Boticário hoje, né? Achei válido. Achei válido, assim, numa primeira impressão. É algo interessante. Tá? Igual, por exemplo, o primo dele aqui, ó, o Pulse. Pulse, que eu experimentei na última live, primeiras impressões. Também é legal. Também é legal. Tá aí, dois perfumes baratinhos. Aliás, eu vou fazer a resenha dos dois juntos. Vou fazer um vídeo, já falar dos baratinhos do momento. Bom que agora eu tenho os dois juntos, os dois façam um vídeo só. Vou testar eles, um em cada braço, inclusive. Vou fazer uma resenha simultânea. Inclusive, vou treinar o meu lábio para, de um lado, falar de um perfume e o outro lábio falar de outro perfume. Vai ser uma maravilha, vocês vão entender tudo. E eu vou colocar o áudio de um no lado esquerdo e o áudio de outro no lado direito. Vai ser uma resenha já mais feita na história do YouTube. Totalmente dividida no meio. Aliás, eu posso gravar e botar metade da tela falando os dois ao mesmo tempo. Diga aí o que vocês acham dessa ideia, maluco. Acho que seria sensacional, hein? Claro que não, seria uma merda e eu estou falando merda demais já. Mas enfim, vamos ver se alguém tem algum comentário sobre ele. Rafa Cezé, que te meteu. Bateu na trave, então não deu. Porra, brincadeira. Tu quer brincar com essas coisas de anos 90 comigo, meu irmão? Sou da quinta série, porra. Gubasete, como assim não estou nesse grupo do WhatsApp? Vou agora. Está na aba comunidades lá. As postagens só para membros tem o link. Napoleão morreu de tanto beber perfume de acordo com... Mas isso aí não é mentira, não. Você acha que a pessoa erra tudo? Tem coisas que a pessoa está certa. A pessoa não fala só besteira. Não dá para uma pessoa viver só de falar merda. Essa história aí, que estima-se que Napoleão morreu de tanto beber perfume, essa não é mentira, não. Até um relógio quebrado acerta a hora, duas vezes por dia. Esse rumor aí, ele existe mesmo, tá? Ah, Lucas, esse O2 vale a pena? Cara, eu só testei aqui agora. Não dá para dizer ainda, né? Tem que testar na pele. E para testar na pele com três almoçadinhas... Não, eu vou comprar. Vou comprar o Alcanac, tá? É tão genérico quanto dizem ser esse perfume, mas eu já não sei mais qual, Suipinha. Se você estiver falando do Celebre agora, acho que é. Mas eu não espero nada além de genérico para um perfume de baixo custo, barato. Genérico, mas é bom. Drealmato Salisson ainda não tem nenhum perfume importado. O meu acervo, qual você recomenda como pós-entrada? Prada Lomi. Prada Lomi e pós-entrada. Está aqui, ó. Ah, não, não dá para ver, não. Ah, não, está aqui, ó. Prada Lomi. Esse do lado aqui também é bom. Mont Blanc de Duel, você vai gostar também. Ou você pode ir nesse aqui também, que você vai gostar também. Tá? Esses três são excelentes opções para você começar. Perguntas, perguntas, perguntas ou contribuições sobre o Celebre agora? Eu tenho que ler pelo menos dos membros do canal, né? Aí, vou ler. Mário Soares falou sim, não sei para quê. Renato Milquia, de sabão em pó, uau. Uau, tomando tela. Fernando Camargo. Salve, mestrioda. Grande abraço para você. Mais um do bonde de sabão em pó? Eu acho que sim. E as pessoas faziam essa comparação aqui do Celebre, do primeiro Celebre, dizendo que ele tinha alguma coisa de salvagem. Eu acho que não tinha nada a ver. Era um aromático, mas sem texturinha de sabão em pó. Esse aqui eu já sinto. É mais texturizado para essa coisa de sabão em pó. Tipo salvagem? Não. Sabão em pó. Todo salvagem é sabão em pó, mas nem todo sabão em pó é necessariamente salvagem. E vice-versa. Entendeu? Não, azar o seu, que eu também não entendi nada do que eu estou falando mais nessa altura do campeonato. Mas é isso aí. Confia em mim. Confia no pai. Pelo menos a época das cruzadas eu nunca errei. O que você acha do Afinance Supremacy Silver, clone do Aventus? Esse eu não testei, cara. Porque, francamente, eu já tenho o Supremacy Northern Tense, que é muito bom. Não sou muito fã dessa vibe dos perfumes de bonde do musgo de carvalho com abacaxi. E eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar dessa linha. Sabe? Tem coisas mais interessantes para a gente explorar dentro da Afinance, da linha Supremacy. Inclusive, meu nome já está no Serasa aí, porque eu estou devendo para vocês aí o falar do Afinance Supremacy Noir, que é do Bottega Veneira. Então, e se eu fosse pegar, eu pegaria um outro. Não pegaria ele. É um que eu já estou um pouco de saco cheio. Vamos ver se temos mais perguntas. Obsession Night é bom? Já falei dele, não vi direito do canal. Chegou a conhecer o Ultra Blue. Sim. Celebre tem UAU aqui. Não tem UAU, porque eu não vou pagar royalties para ninguém. Esse é um canal de baixo custo, que filma em webcam e cenário tosco. Então, eu não posso pagar royalties. Tenho que guardar dinheiro. Ai, ai, vamos lá. Bom, gente, já enrolei demais, mas vocês também já podiam ter deixado mais like aí, que está dando quase 200 pessoas se vocês não deixaram o like, mas vamos para o que interessa, que agora a gente tem quase 200 pessoas. Vamos falar do Quasar Vision, tá? Confesso que eu não experimentei o perfume, não faço ideia, não vi opiniões de ninguém. Mentira, eu ouvi alguém dizer que ele é mais do mesmo e tal, blá, blá, blá. O que eu estou curioso é o seguinte. Eu acho que o Boticário foi meio iconoclasta, falando difícil hoje, né? Com a linha Quasar. Por quê? Porque a linha Quasar era uma das linhas mais tradicionais e ela deu uma rejuvenescida na marca. E eu acho que com esse novo frasco, que eu achei muito bonito, muito bonito, pelo menos aqui ela está querendo indicar, se reconciliar, pelo menos com o padrão visual clássico da marca de uma perfumaria mais madura, que não parece cartucho de videogame, que é o que parece. Se bem que os jovens de hoje também não sabem o que é cartucho de videogame, né? Não sabem também. Cartucho de videogame é coisa de velho, se eu parar para pensar. Mas enfim, parece cartucho de videogame e parece coisa de jovem. Mudou. Eu achei que mudou para muito melhor. Esse frasco está muito bonito, muito mais bonito do outro. Continua sendo CML, continua sendo CML. Lindão. A tipografia mudou. Ele lembra o penúltimo frasco. Não é mais aquele borrifador embutido, tampinha. Eu gosto de tampinha, não gosto de borrifador embutido, acho uma bosta. E o motivo disso tudo foi a refilagem. Aparentemente ele abre, mas eu não vou abrir aqui não. Mas ele mudou porque agora todos os frascos do Boticário vão ser refiláveis. Quando eu passei na loja, assim como 90% das vendedoras do Boticário são mal informadas sobre a marca pra caramba, ela não sabia quais que iam permanecer em linha, quais que iam sair de linha. Eu imagino que aos poucos o Boticário vai trocando o visual dos perfumes, né? Ouvi dizer que o Quasar Evolution morre. Então, eu já me pergunto se de todas aquelas porcarias que o Boticário lançou ultimamente na linha, o Quasar Evolution, que é um dos melhores, morre? Não sei se ela vai estar buscando restaurar aí a boa imagem que tinha o pilar de marca Quasar, não. Mas enfim, vamos deixar de enrolação, né? E dar like, se você está enrolando para dar o like, eu estou enrolando para falar do perfume, né? Acho justo. Mas vamos falar porque eu estou curioso. Cara, que o frasco ficou lindão, ele ficou. Ficou menos expressivo, com menos personalidade? Sim, ele ficou um negócio mais discreto, mais minimalista. Eu gostei. Tem diferença disso aqui porque ele quase é rush? Tem. Tem diferença. Esse aqui é melhor. Esse aqui com certeza é melhor. É agradável. É medíocre? É. É sem personalidade? É. Traz algo de novo? Não. Mas ele é agradável. Na verdade, ele parece assim, como se fosse uma revisão, uma repaginada do próprio Quasar, tá? Mas ele é bom. Ruim ele ainda não. É bom. É um perfume gostoso. Paguei o quê? 120 reais nele? Ah, acho que está valendo. Quer dizer, vamos ver performance, né? Vamos ver performance. Mas ele não é aquele perfume com aspecto mais infantilizado que nem a gente vive em outros Quasar aí. É bom. É bom. Muito comodidade, sabe? Muito comercialzão, me lembrou o Quasar Rush, mas melhor, mas melhor, tá? E ele tem uma pirâmide olfativa simples que eu vi aqui, que é de... A tendência do momento, né? As pirâmides olfativas minimalistas. Mandarina, lavanda e cedro. Perfume preguiçoso, né? Perfume preguiçoso, né? Perfume que aquelas grandes casas de perfumaria internacional já tem pronto para a solução para vender para trocentos de pessoas diferentes. Tipo, não é uma criação perfumística exclusiva, sabe? Então, não é um perfume de alto valor agregado, personalidade, grande lançamento. É bem mais do mesmo. E eu acho que o Boticário vai fazer isso aqui com o Quasar daqui para frente. Talvez torne um pouco mais maduro, mas é mais do mesmo. É gostoso. Dá para sentir um pouco dessa... Dessa mandarina. Mandarina? Cítrico, cítrico. Se me perguntar qual é a diferença da mandarina para a toranja, eu não sei explicar agora de cabeça, tá? Mas a lavanda dá para sentir e o cedro não dá porque é só na base, né? Mas é um perfume de lavanda gostosinho, tá? É um perfume que vai concorrer diretamente, diretamente com o Quasar clássico. Agora, qual é o melhor? Eu já não sei, tá? Vamos lá. A partir de agora, está valendo as perguntas. Vou pular tudo e começo daí. Vou voltar algumas aqui. Pergunta sobre o perfume, porque a gente já está aí há 24 minutos, tá? Vamos ver se temos alguma pergunta sem ser zoeira. Podem zoar, tá? A zoeira dá engajamento. Continue perguntando, mas eu vou dar preferência às perguntas sobre o perfume. Surpinha, lembra de fazer a comparação do Rush também com o Quasar Ice? Não, o Rush e o Quasar Ice não tem nada a ver, na minha opinião, tá? O Rush, inclusive, eu nem cheguei a ter. Eu peguei só... Eu resenhei e falei dele só por amostrinha. Peguei três amostrinhas de ML e foi isso aí mesmo e foda-se. Né? Ainda bem que eu não comprei porque era muito ruim. Foi o perfume... O Quasar Rush foi o perfume que me fez desistir de colecionar a linha Quasar e assim eu fiz. Tem pouca coisa. Até já me desapeguei do... Do Quasar Oxygen por uma boa quantia de dinheiro, né? Mas enfim, Quasar eu já não coleciono mais. Vou ficar só com os bons. Cara, lavandinha gostosa, tá? Não é lavanda luxo. Mas é lavandinha gostosa. Peter Quill, dá pra usar no calor extremo? Parece que dá. Vamos ver como vai ficar essa secagem de cedro. Mas a secagem de cedro não costuma ser algo muito difícil de usar, não. Então parece que sim. Ele parece uma versão light. Lit. Light, né? De light luz, não. É light lit. Versão light do Quasar Classic. Versão mais simplificada. Também senti um músico de Carvalho. Ele, graças a Deus, não odeia o músico de Carvalho. Interferência na perfumaria. Quase era a mesma coisa. Excelente trocadilho. Quasar Brave parece cartucho de Super Nintendo, mas entrega muito. Quasar Brave foi o primeiro da era de cartucho. Cartucho de Super Nintendo não. Cartucho de Mega Drive, pô. Vocês estão falando cabeludo aí. Eu vou pular, porque ele, da última vez, ele já veio aqui responder, né? Ou ele tá por aqui? Ele tá por aqui? Se ele tiver, um grande abraço pra ele. Faz um vídeo temático sobre cruzadas. Vou fazer um vídeo temático sobre 4711. Esse perfume é parecido com algum Quasar já lançado? Já respondi. É parecido com o Quasar Clássico? Tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver se apareceram mais perguntas aqui, que não temos muito mais o que... Ah, sim, eu tenho uma coisa que eu queria falar, que eu fiz hoje. Eu passei lá na hora do Boticário e experimentei os últimos lançamentos. Eu experimentei, quer dizer, o verano de Ferenze não é lançamento, né? Mas eu experimentei ele no braço. Tá até aqui. Experimentei o Fiji Island. Nesse aqui. Também já sumiu, né? Porque eu comprei mais cedo, na hora do almoço. E eu experimentei o Free Fire, o Egeo Free Fire. O Egeo Free Fire é um perfume bem docinho, bem de adolescente, como era de se esperar. Perfume comercialzinho, doce pra essa geração aí de 13, 14 anos, alimentado da lei de pumpeira e metiolático no ar. Perfume de criança. Não tem. Não tem justificativa pra um adulto, uma pessoa que já possua o cartão de crédito e pague o seu cartão de crédito, usar a Egeo Free Fire. Vai me desculpar, tá? E ele é bem fluido, assim, bem eludelo, bem neutre. Entendeu? Enfim. Davi Venturini. Cara, não posso falar se vale o preço, porque eu tô experimentando ainda, né? Mas eu achei ele agradável, bem agradável. Ah, e eu esqueci de experimentar de novo o Coffee Fusion Passione. É Fusion. Sei lá, esse Coffee que saiu esse ano eu acabei esquecendo de experimentar. Tenho que voltar lá pra experimentar. Mas, enfim, ó. O Celebre é gostosinho. Bem gostosinho o Celebre. E o Quasar eu gostei. Vou gostar. É o tipo de perfume que eu vou gostar de usar. Já sei que eu vou gostar de usar. Espero que ele não me decepcione em performance, tá? Lucas Brito tá perguntando se tem toque de sabonete. Ou creme de barbear bozano. Não, não vi nada disso, não. Luiz tá perguntando se você achar melhor que o surf. Com certeza não, nem de longe. Aposta numa boa fixação vindo do Boticário? Não. Não aposta. Queria que você falasse de febre granada. Eu queria que a febre granada falasse comigo. Pra eu poder falar de febre granada. Mas eu tenho uma mágoa. Tô chateadinho com a febre granada, porque ela nunca me deu moral nenhuma. Então é por isso que eu não falo. Mas tem vários que adoram febre granada. Adoraria falar de febre granada aqui no canal. Vamos ver se eu peço mais alguma pergunta aqui. Acho que não, né, gente? Acho que não, né? Última pergunta que eu vou responder aqui. Edgar Simões, briga de igual a igual com os da linha Boutique 214? Cara, eu acho que quase é mais perfume que a linha Boutique 214. Porque a Boutique 214 cobra, sei lá, R$190. Isso aqui é R$130. E eu não vejo grandes coisas na linha Boutique 214. Tirando o Dark Mint, tá? Então, gente, ó. É isso aí, tá? É isso aí. Gostei do Celebre. Muito gostosinho. Vou testar ele junto com o Pulse da Eudora. E quase a vida, eu achei bem interessante. Comum, porém interessante. Porém agradável. Tá? E é isso. É isso, tá? Vou relembrar o Jabá aí. Nosso espaço Natura tá aí na descrição. Tem cupom de 15% de desconto. E eu, no começo do vídeo, pra quem chegou depois, eu experimentei o caiaque A2, que parece... Me lembrou o Lodicei. Não estou dizendo pra você trocar o seu Lodicei por um caiaque. Não venha me xingar aqui depois, não. Tá? Mas o caiaque A2 me lembrou o Lodicei. Inclusive, eu vou comprar um e vou testar. Pra ver se isso procede. Ok, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas agora eu tenho que ir. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima.